Cada agência que vem trabalhar comigo, ou cada produtor associado ao meu trabalho, quando eles vêm trabalhar comigo, a primeira coisa que eu falo é sobre vocês. Falo, ó, tem um caso aqui especial, que é o Binha Suzy, eles vão te oferecer um caixão diferente, bem baixo, você pode topar tudo o que eles falarem. E aí o cara, não, é por quê? Eu falei, vou te explicar, porque eles fazem coletivamente. Eles não contratam um cara porque é artista, eles pagam todo mundo igual, então eu vou ganhar igual a professora Jacira, que é da escola P1 lá de Guaianazes, entendeu? Então é por isso, eles são comunitários. E eu explico isso em muitos lugares, porque as pessoas não entendem o jeito que vocês trabalham, e falam, pô, mas o cara vai chamar um tal artista que o cachê é tantos mil, eles vão dar só aqui. Não, é porque vocês trabalham de uma forma que eu acho muito legal, vocês distribuem tudo certinho. Então todo poeta de vocês vai ganhar a mesma quantidade que o outro, não importa se o cara é o rapper mais famoso do seu sarau, ou o poeta que começou hoje lá.